Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto, acompanhar a entrevista coletiva de detalhamento da medida provisória sobre o refinanciamento de clubes de futebol. Vamos acompanhar. ... na tramitação da MP ou se essa posição do governo é definitiva nesses dois pontos. Eduardo Bresciano, jornal para o clube, mas se você se identifica e responde a pergunta Olha, o governo tem uma posição definida, mas nós entendemos que o Congresso terá um papel fundamental no texto final, na aprovação final, e esses dois pontos são pontos que foram muito bem discutidos e debatidos aqui no âmbito da nossa comissão interministerial, mas vamos tentar aprofundar. Eu acho que o papel do Parlamento é tentar construir qualquer transformação no texto e o do governo será no sentido de manter. A posição do governo, portanto, está mantida nesse sentido porque houve um compromisso da nossa presidenta nas eleições passadas de apoiar o futebol feminino. é uma bandeira do governo e a gente entende que isso é importante. E com relação à questão dos clubes, dos mandatos, é algo que a gente vai discutir amplamente lá e vamos tentar encontrar uma solução que seja viável. Ministro, é Fernando Diniz do Portal Terra, aqui. Eu gostaria de saber se alguém da CBF foi convidado para o evento de hoje, já que não foram anunciados ali pelo cerimonial, e se há divergência entre a MP editada pelo governo e a confederação. Nós convidamos, sim, os dirigentes da CBF e fomos informados que eles estavam em viagem internacional e eles justificaram, portanto, a ausência. Mas foi feito, sim. Não há divergência, não. Existe hoje, sobretudo, um sentimento, e nós discutimos isso nas reuniões que foram feitas, e a CBF, inclusive, foi a todo tempo muito afeta em participar, em colaborar com esse novo momento que a gente entende que o futebol passa a ter a partir de hoje. Jimmy, da Folha de São Paulo. Eu queria perguntar ao Ivo, como é que fica se os clubes já podem fazer, enfim, entrar no programa, ou pedir para entrar, e se houver alguma mudança durante a tramitação, em relativa a número de meses, ou quem pode, quem não pode entrar, como é que vai ficar a situação depois que os clubes já tiverem feito a entrada dos pedidos? Jimmy, a sistemática aqui é muito parecida com a sistemática que a gente usa em refis, enfim, tem um prazo para adesão curto, mas é óbvio que se houver alteração, depois isso pode ser adaptado no documento de adesão dos clubes. O nosso sentimento, como o ministro colocou, é que, embora o Congresso seja absolutamente soberano e tenha espaço para alterações, é que o que é o coração da proposta, o coração do programa está muito consensuado, muito negociado, inclusive com os parlamentares. Então, óbvio que pode ter aprimoramentos e melhorias, mas eu acho que a estrutura central do programa, tanto os clubes, quanto os parlamentares, como os atletas, como a CBF, outras entidades, conhecem e tem um grau de concordância muito grande. Então, acho que não teremos muito problema para isso. Mas é uma prática normal dos refis, se tem um prazo para adesão, se for o caso, depois você faz alteração nos termos, não tem muito problema, me parece. Bom dia, Ana Gabriela, da TVNBR e da Voz do Brasil. Gostaria de saber, ministro, a presidenta falou sobre as restrições que os clubes que não cumprissem essas novas regras poderiam sofrer. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais a questão do rebaixamento. Quais são essas restrições, essas consequências para quem descumprir a nova lei? Bom, nós vamos criar, no âmbito do Ministério do Esporte, uma entidade que vai fiscalizar todas essas contrapartidas. E será criado um conselho que, conforme a conversa que tivemos na elaboração do texto com os clubes, com o pessoal, os atletas do Bom Senso, esse conselho terá, portanto, uma participação de agentes do governo e também dessas entidades, para que a gente possa, na medida em que, eventualmente, elas não forem cumpridas, através de um decreto que será feito nos próximos dias, iremos definir os critérios mais técnicos de como se dará, portanto, no âmbito dessa entidade ligada ao Ministério do Esporte, como é que se dará essas penalidades. Se eu puder só enfatizar, ministro, só para... Eu acho que você toca num ponto que é um ponto muito importante que tanto o ministro como o presidente tocaram, que é essa... A grande novidade, nos parece, é a questão da sanção desportiva. Então, a possibilidade de você ter advertência, proibição de contração de jogadores, rebaixamento, como já em outras organizações de futebol ao redor do mundo. Acho que essa é... Então, ao invés de a gente tirar do parcelamento diretamente o clube, se o clube receber uma sanção dessa desportiva, ele continua no parcelamento, mas sofre... Todo mundo na comunidade do futebol, os representantes dos clubes, os atletas, o bom senso, o ministério, acreditam que essa é a grande chave para a mudança, porque, pela primeira vez, a responsabilidade fiscal, uma gestão um pouco mais irresponsável, não será... não passará em branco, porque vai ter uma punição grave, que é uma punição que nenhum torcedor perdoa, que é arrebaixamento do seu clube. Aqui, olha. O pessoal que vai fazer pergunta, avisa. Bom, é a respeito do financiamento mínimo para a base e para o futebol feminino. Perdão, Breno Pires, do Esporte TV. Como que vocês vão estabelecer isso? Aqui está escrito no documento que vocês enviaram, que vai ser flexível, e, portanto, qual o percentual mínimo? E também se é verdade a informação de que os clubes vão ser obrigados a criar equipes de futebol feminino. Olha, o texto é claro que terá que ser realmente feito algum investimento mínimo nessas categorias de base que incluem o futebol feminino. A gente quer, naturalmente, no âmbito da discussão com o Congresso, estabelecer, e alguns parlamentares criaram um ponto de atenção com relação a isso, porque eles acham que, de alguma forma, era preciso definir que valores seriam esses. Eu acho que, na discussão com o Congresso, a gente vai chegar a isso, o relator terá, portanto, a oportunidade de fazer algumas propostas, e, no âmbito dessa entidade, ligada ao Ministério do Esporte, a gente vai também trabalhar com os conselhos, que percentuais seriam esses? Aqui, ministro. Um dos dois pontos principais que tornam a medida provisória do governo diferente do projeto que está na Câmara e que endureceria, então, as regras, colocaria uma gestão mais democrática para os clubes, é justamente futebol feminino, a categoria de base e a limitação de mandatos que estaria lá na Lei Pelé, no artigo 18. Alguns membros do Congresso já falam em barrar isso, quando chegar no Congresso, e os clubes também não adotaram a medida de que vão se unir para colocar essa limitação para as entidades organizadoras das competições, eles dizem em diálogo e na possibilidade de retirar. O que o senhor acha disso? Se isso for retirado no Congresso, o quanto que isso, talvez, prejudique o que se fala na modernização do futebol com essa medida provisória e fique só os benefícios para os clubes com algumas das contrapartidas e não essas mais duras, vamos dizer assim? Olha, o sentimento que nós tivemos nas discussões com os clubes não houve essa premissa de que vai ser derrotado. Existem, sim, parlamentares que defendem determinados pontos de vista que a gente respeita. Vamos respeitar o Congresso, vamos respeitar as discussões, mas vamos fazer também o trabalho de convencimento junto aos líderes para que mantenha aquilo que o Ivo disse. O texto está muito bem consensual, ele tem uma proposta que vai além de refinanciar dívidas. A gente quer estabelecer, além dos fair plays, a gente quer que os clubes pensem também na perenidade do esporte. E nada melhor do que você ter um foco no futebol de base e, sobretudo, no futebol feminino. Nós vamos trabalhar, portanto, de forma muito ativa o convencimento para que a gente aprove o texto completo. Ministro, da agência Reuters, qual a estimativa da dívida atual dos clubes brasileiros com o setor público? Eu vou pedir, então, o Ivo, para poder responder. A estimativa aproximada é de entre 3,5 e 3,8 bilhões de reais. Dívida tributária, previdenciária, FGTS, enfim, inclui todas as dívidas com o setor público da União. Ok, todo mundo satisfeito? Amanda, Correio Brasiliense, pela segunda e última vez. Em relação à antecipação de receitas, ministro, pode ser o Ivo também, de como, quando eles falam em substituição passivos onerosos, o que exatamente seria? A lógica aqui, Amanda, é de você poder refinanciar, porque você tem uma dívida já, mas você pode refinanciar essa dívida em termos melhores para o clube. Então, o clube, vamos dizer que ele tem uma dívida bancarizada, ele vai assumir um passivo que é maior e que ele talvez tenha que amarrar os recebíveis dele no longo prazo. Mas essas condições para o clube vão ser melhores, porque hoje ele tem um financiamento que ele paga X% de juros, ele vai pagar X sobre 2. Então, a lógica de você poder assumir alguns compromissos futuros, mas desde que você melhore as condições para o clube. Dime, é Mora, da Folha de São Paulo, também pela segunda e última vez. Desculpe. Tinha um programa que os clubes estavam, que era o da loteria esportiva, de refinanciamento de dívida. Esse programa acaba, o que acontece com ele? Você está falando do Team Mania. Team Mania. Não, o Team Mania, na verdade, vão poder trazer as dívidas que também estavam no Team Mania para cá. Como todo parcelamento da União, todas as dívidas anteriores, qualquer que seja a natureza, podem ser consolidadas e trazidas para cá. Então, se tinha dívida referente ainda ao Team Mania, vão poder trazer para cá nas condições melhores que estão sendo oferecidas agora. Não, a regra Team Mania continua valendo, Team Mania, da maneira como ele existia. Alguém? Alguém? A imprensa brasileira está satisfeita com todas as explicações a respeito da medida provisória. Então, muito obrigado a todos. Está encerrada essa entrevista. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva concedida para detalhar a medida provisória sobre refinanciamento de clubes de futebol. A MP foi assinada agora há pouco pela presidenta Dilma Rousseff em cerimônia também no Palácio do Planalto. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal.